As ruas de terra que deixam o bairro completamente cheio de poeira revoltam os moradores do setor Vale do Sol. Eles cobram uma solução da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, como mostra agora a reportagem de João Vitor Guedes. Aí eu chamei aqui o Jornal do Meio Dia pelo seguinte, é para reclamar sobre o asfalto aqui no nosso setor, né? E como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós estamos no setor Vale do Sol em Aparecida de Goiânia. Pelo WhatsApp da TV Serra Dourada, o 98519-7000, o Aloysio, nosso telespectador, mandou um vídeo para a gente denunciando a situação aqui do bairro. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ei, Jorge, vai aqui, olha o setor que nós moramos aqui, olha para você ver. Olha a poeira, quer que você venha aqui, olha. Você venha aqui com a sua equipe aqui e faz uma reportagem aqui, olha. O Vale do Sol tem mais de 30 anos e até hoje a região não é asfaltada. Apenas a linha do ônibus foi contemplada. As outras ruas do setor estão praticamente esquecidas. Quando passa um veículo, sobe aquele poeirão. Seu Timoshenko é um dos moradores mais antigos do Vale do Sol. Eu moro aqui há 14 anos. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais poeira. Essa daqui é a Avenida R, aqui no setor Vale do Sol, e também não há asfalto. E aqui há um problema ainda mais grave, porque segundo os moradores que estão aqui reunidos, toda vez que chove, a água da enxurrada aqui de toda a região, principalmente lá de cima, ela desce e invade essas residências que ficam aqui nessa parte de trás. Tanto é que os moradores tiveram que improvisar essa barreira de terra aqui, olha. Essa barreira foi improvisada para que a água da enxurrada não invada essas casas aqui, o que já aconteceu muito. Essa moradora, inclusive, sofre com esse problema. Sua casa fica alagada em época de chuva. Alagada na época da chuva. Nós não damos conta mais. Aí vem água, lama, lixo. Lama, lama. Minha casa invade de lama, de lama mesmo. É difícil viver assim, né? É muito difícil. Nossa, eu estou aqui. Já pensei, toda a época da chuva eu penso em vender minha casa. Olha, imagine a seguinte situação. Nós estamos apenas no final do mês de junho. A situação vai ficar muito mais difícil, porque está chegando julho, agosto, setembro, que é aquela secura, né? Sequidão, muito vento, muita poeira. Nós fomos atrás da resposta e a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que o município tem o compromisso de asfaltar todas as ruas da cidade que contenham rede de água até o final dessa gestão. Tomara que isso aconteça. Está aí a promessa. Agora, você percebeu o tanto que é importante a sua participação como repórter cidadão? Você mandou a imagem para cá, nós mostramos ontem e hoje nós fomos lá para ouvir a população. E é essa palavra, esses depoimentos, esses protestos que a Prefeitura de Aparecida também precisam escutar, porque assim ela pode resolver um problema que se arrasta há muitos anos, é muito sofrimento e o pessoal aí, todo mundo paga imposto em dia.